Daniel. Ideias. Tem apresentação a partir de segunda, dia 21, meia-noite e meia. Quer ver como o seu imposto vira renda? Faça um plano de aposentadoria, pensão ou fato da Bradesco Previdência. O que você investir neste ano, você deduz na sua próxima declaração de imposto de renda. Viu só? Faça o imposto virar benefício com um plano da Bradesco Previdência. Invista já. Se não... Sábado 12 de dezembro, Em Cima da Hora está começando e este é o destaque desta edição. O presidente Bill Clinton chega ao Oriente Médio para uma visita histórica, enquanto a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprova o quarto e último artigo que pode possibilitar o impeachment dele. Já chega a 33 o número de mortos na explosão da fábrica de fogos na Bahia. O dono foi indiciado e está sendo procurado pela polícia. Os moradores da cidade deram plantão no hospital. Amanheceram conferindo a lista dos mortos. Os parentes não se conformam com a tragédia. Eu quero abraçar minha filha, eu quero amar minha filha, eu quero minha filha de volta. Só desta rua morreram 11 pessoas. Na hora do enterro, o desespero aumentou. O pai de uma das vítimas passou mal e precisou ser levado para o pronto-socorro. José Nascimento perdeu a mulher. Rita de Cássia deixou quatro filhos menores. Não tem nenhum menino para ver a situação que a mulher ficou. Genivaldo ainda está assustado. É empregado da fábrica de fogos e também trabalhava na hora da explosão. Eu sei que eu perdi um bocado de coléia. Um bocado disso aí. Você volta a trabalhar aí? Eu não, nunca mais. Técnicos da polícia civil e do exército passaram o dia examinando a área da fábrica e tentam descobrir as causas do acidente. A polícia tem duas suspeitas. O incêndio pode ter sido provocado por uma ponta de cigarro ou por alguma fagulha que surgiu durante o manuseio da pólvora. Apesar de ter autorização para funcionar, a fábrica estava irregular. Empregava crianças e adolescentes e operava sem os equipamentos de segurança. Nos galpões destruídos não foi encontrado nenhum extintor de incêndio. No Paiol, mais de 20 toneladas de produtos explosivos armazenados de forma inadequada. Ele está armazenando nitrato de potássio juntamente com pólvora no mesmo depósito, que é proibido. E ele está armazenando também pólvora sem fumaça. Ele não está autorizado a trabalhar com esse material. Outro perigo. Milhares de caixas de fogos no mesmo depósito da matéria-prima. Os técnicos não conseguiram explicar porque todo esse estoque também não explodiu. O dono da fábrica é Osvaldo Prazeres. Mora nesta casa onde funciona um depósito clandestino de fogos. Ele é reincidente e foi indiciado por homicídio culposo. Continua foragido. Dos 60 feridos que estão nos hospitais de Salvador, 40 ainda correm risco de vida. Sofreram queimaduras no terceiro grau. Essas mulheres estão grávidas. Uma já perdeu o bebê. Mas os médicos conseguiram salvar a filha de Rosângela, de seis meses. Com a ajuda de aparelhos, a esperança de sobreviver. A mãe não a conhece, mas ela já foi batizada pelas enfermeiras. Se chama Vitória. A greve de fome dos sequestradores do empresário Abílio Diniz, que completa hoje 28 dias, entrou no momento de impasse. Os médicos que atendem os sequestradores chamam reforço policial para cumprir a ordem da justiça de alimentar os presos. A polícia militar chegou no começo da tarde para dar respaldo à equipe médica do Hospital das Clínicas, que cuida dos sequestradores do empresário Abílio Diniz, em greve de fome há 27 dias. O Estado conseguiu uma liminar na justiça, que obriga os médicos a alimentar os presos, mesmo que seja à força. O secretário adjunto da Segurança Pública foi ao hospital acompanhar a operação. E enfrentou críticas dos parentes dos presos. A ajuda que for necessário dar para que a ordem judicial seja cumprida e eles sejam mantidos em vida por ordem judicial vai ser dada. Mas sem nenhuma violência, sem se agredir ninguém, mantendo exatamente os mesmos princípios democráticos e de direito que levaram o Estado a pedir uma ordem para alimentá-los. O advogado dos presos disse que dois sequestradores tomaram soro para garantir a sobrevivência deles. O presidente dos Estados Unidos já está no Oriente Médio para uma visita histórica. Clinton, que desembarcou agora à noite em Israel, será o primeiro presidente norte-americano a visitar os territórios palestinos autônomos. A comitiva norte-americana, que inclui a secretária de Estado, Madeleine Albright, foi recebida pelo primeiro escalão completo do governo de Israel. A maioria dos 17 ministros estava lá, inclusive os nove que nos últimos dias criticaram duramente à visita de Clinton. Muitos analistas e simpatizantes da direita em Israel veem a visita como um aval de Clinton à criação de um Estado palestino. No discurso de boas-vindas, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu garantiu que está comprometido com o processo de paz. Mas lembrou que Israel só tomará novas iniciativas, como por exemplo a retirada de mais tropas dos territórios ocupados, quando os palestinos demonstrarem com ações o mesmo comprometimento com uma paz duradoura e segura. Clinton agradeceu a acolhida e reiterou seu compromisso tanto com a retomada do processo de paz e a implementação do acordo assinado em outubro, quanto com a segurança de Israel, aliado histórico dos Estados Unidos no Oriente Médio. O momento mais esperado dessa visita vai acontecer no último dia, segunda-feira, quando Clinton vai à faixa de Gaza. Antes disso, o presidente norte-americano tem uma série de reuniões com lideranças palestinas e israelenses. Ele tem pela frente a difícil missão de recolocar o processo de paz nos trilhos. Isso poderia representar um trunfo importante para um presidente que tem a imagem abalada e ainda enfrenta a ameaça de um impeachment. São nove horas e cinco minutos em cima da hora termina aqui e você assiste agora ao programa Milênio. Eu sou Guto Abrantes e volto no Jornal das 10. Até lá. A notícia completa. Imagens reveladoras do mundo em que vivemos. Interpretando os fatos. Discutindo opiniões. Com entrevistas... Os desafios e bastidores dos meios de comunicação. N de Notícia, com Carlos Tramontina. Agora, todo domingo, 11h05 da noite. O Nobel de Literatura deste ano ficou com o escritor português José Saramago. Mas o prêmio não foi apenas para os livros que ele escreveu. Saramago é dono de uma voz muito crítica em relação ao nosso tempo e sociedade. Literatura para ele também é uma forma de despertar consciências. O Milênio conversou em Lisboa com José Saramago. O que mudou na sua vida depois da sua premiação? Mudar? Enfim, eu espero que não mude nada. Quer dizer, digamos, na minha vida pessoal, no meu comportamento, na minha maneira de ser, na minha forma de viver, espero que não mude nada e farei tudo para que não mude nada porque não quero converter-me numa pessoa diferente daquela que era. No Brasil, nós dizemos que numa situação dessas aumenta a cobrança, ou seja, a expectativa que o público tem do senhor já não só como escritor, mas também como personagem da história contemporânea, eu diria até como homem público. O senhor já foi confrontado com essa cobrança? Vamos ver. Personagem da história contemporânea, sinceramente, eu não acredito. Enfim, pessoa pública, sim, de certo modo eu já o era, porque, enfim, porque na minha vida não me tenho limitado a ficar em casa sentado a escrever os meus livros, tenho participado, que era, digamos, da vida política, agora menos, dado o facto de estar vivendo longe, mas com uma intervenção social e cívica, se quiser dizer assim, enfim, que tem sido constante, enfim, constante, com alguns períodos de mais intensidade, outros menos, e isso, enfim, e isso não creio que, digamos, que vá mudar. Claro está que com o prémio, com este prémio, está claro que me tornei mais visível e me tornei mais audível. Nestes dias, eu, aqui onde estou, em Lisboa, enfim, digamos, a rua, digamos, as pessoas param, enfim, falam comigo, agradecem-me, dizem coisas extremamente simpáticas, e dou-me conta de que qualquer coisa que eu diga, mesmo que seja alguma banalidade, e vou continuar a dizer como qualquer cidadão comum tem direito a dizer coisas banais, ganha uma ressonância que, provavelmente, não, digamos, não merece, mas, por outro lado, isso dá-me um sentido maior, digamos, da responsabilidade, porque eu sei que aquilo que eu diga, enfim, há mais ouvidos, enfim, é escutar aquilo que eu diga. O senhor atribui, o senhor vê, na figura do escritor, um papel social? Ou o senhor acha que o escritor não tem esse papel social? Não, eu acho que o papel social, um papel social para o escritor, eu não creio que exista, há um papel social para o médico, ou para o advogado, ou para, enfim, pessoas que têm, que têm, enfim, para as características da sua própria profissão, têm uma intervenção direta, quer dizer, um contato direto com as pessoas e com a sociedade. O escritor pode, até, se quiser, isolar-se, escreve os seus livros, tem o editor que os publica e diz que não está para mais, e alguns fazem, e eu respeito muito isso, evidentemente. Simplesmente, por modo de ser, penso que tenho de fazer alguma coisa a mais, mas não tanto como escritor, embora, evidentemente, o facto de eu ser escritor pese. Aquilo que eu penso é que o papel social do escritor, se existe, no fundo é o papel social do cidadão que ele é. Claro está, se eu quiser, enfim, digamos, adotar uma atitude quase, diria, esquizofrénica, o escritor aqui e o cidadão aqui, posso ter uma intensa atividade como cidadão e dizer que o escritor não tem nada a ver com isto, ou ao contrário, uma intensa atividade como escritor e dizer que o cidadão também não tem a ver com isso. No meu caso, aquilo que eu digo é onde vai um, vai o outro. E por isso talvez se torne mais flagrante, mais, digamos, mais visível, porque eu, que nos últimos tempos até tenho andado a dizer que cada vez me interessa menos falar de literatura, porque cada vez mais me interessa falar, digamos, da vida real. Não é que a literatura não faça parte da vida real, é espelho dela, reflete-a, mas, quer dizer, é qualquer coisa que está, que tem, digamos, o seu próprio território. E o mau, isto é uma opinião pessoal, o mau é se o escritor se fecha nesse território e pode fazê-lo legitimamente. Quando eu digo que é mau, é do meu ponto de vista, porque o escritor se tem esse, enfim, esse instrumento, essa possibilidade e essa capacidade também de chegar aos outros, se se retira, digamos, na vida social. Creio que, enfim, digamos, eu creio que é uma pena. É uma pena porque ele, justamente por ser escritor, poderia exercer uma ação muito mais forte junto das pessoas. Vamos falar, então, do engajamento político. Na sua opinião, cabe a todo escritor um forte engajamento político? Não, que ideia, de modo nenhum, digamos, eu estou a dizer, o engajamento político é uma questão que tem que ver com o cidadão como tal. E pode engajar-se ou não engajar-se da mesma maneira que o cidadão, aquilo que nós somos, pode ter, digamos, uma intervenção política mais ou menos ativa. Então, há diferentes graus de participação do próprio cidadão e, portanto, também há diferentes graus de participação, se esse cidadão é escritor. Mas não há nenhuma razão para recriminar um escritor por não ter uma posição política definida e, muito menos, por não estar no Partido A ou no Partido B. Mas, no seu caso, parece que o senhor é recriminado por ter muita participação política? Parece que sim, recriminado, enfim, como se eu não... Noto, se eu estivesse num partido desses que não causam, enfim, que não causam, enfim, que não causam transtorno, enfim, se eu estivesse num partido politicamente correto, encontrado, digamos, naquilo que chamamos a democracia e a conversa sobre a democracia podia levar-nos muito longe. Provavelmente, enfim, ninguém enxeria que, enfim, que eu estou fora do meu lugar. Agora, que eu seja como sou, e com todas as letras, comunista, que as minhas convicções ideológicas sejam essas, que o meu modo de entender a vida e a sociedade e a história é aí que está, isso parece que escandaliza muito, não é? Agora, simplesmente, eu nunca me calei, nunca escondi aquilo que, digamos, que sou, nunca defini qualquer tipo de estratégia para chegar a qualquer lugar, usando ou não usando aquilo que sou ideologicamente, porque podia ser, enfim, numa determinada situação convia dizer que ideologicamente sou o que sou, e numa outra situação ocultar aquilo que sou. Bem, essas estratégias nunca as tive, nunca as desenhei, nunca as pus em prática e quase posso dizer que, visceralmente, rejeito coisas como essa. Um evento como a queda do Muro de Berlim, que tipo de consequência que isso teve para as suas convicções? Bom, significou, evidentemente, um profundo avalo, claro que está. Mas também não foi tão profundo quanto, provavelmente, para outras pessoas que, enfim, que estariam menos atentas aos factos, porque vamos a ver, que tivesse caído, que se tivesse esmoronado, enfim, digamos, a União Soviética e as democracias populares, eu penso que era mais do que previsível, e por várias razões, não só por dificuldades e erros, digamos, digamos, do sistema económico, como também por uma outra razão que, do meu ponto de vista, é fundamental. Não se pode, não se pode construir algo de tão coletivo como é o socialismo, sem a participação dos cidadãos. Eu estou descrevendo a situação que existia na União Soviética e nas democracias populares. Só a participação do cidadão, a participação ativa, todos os dias, quase se fosse possível, e nos diferentes níveis, digamos, da vida social, desde o mais imediato até às questões de Estado, o cidadão tem que estar implicado. Porque que o capitalismo não queira, digamos, da pessoa, senão a sua capacidade aquisitiva, quer dizer, que o capitalismo não queira, senão aquilo que na pessoa pode ser transformado em animal comprador, isto está na lógica das coisas. Agora, o socialismo não pode comportar-se, digamos, da mesma maneira. O socialismo tem que estar atento a tudo aquilo que se passa na sociedade, naquilo que se passa nos cidadãos e chamá-los à construção daquilo que se pretende ser para a felicidade ou o bem-estar dos cidadãos. E o problema é este, é que no fundo, e a mim as coisas parecem bastante simples, digamos, neste, enfim, neste particular. O capitalismo nunca desiludiu ninguém, porque não promete nada. O capitalismo não promete nada. Agora, o socialismo promete, isso não cumpre, desilude, se aciona. E o mundo está cheio de pessoas que acreditaram e que lutaram e que trabalharam e que sacrificaram justamente para uma construção, uma sociedade socialista digna e que foram enganadas, pelo que o socialismo não cumpriu. O senhor não viu ainda, em alguma parte, a sociedade dentro das características que o senhor acabou de descrever? O senhor ainda não a encontrou? Permanece sendo, posso dizer, uma utopia? Pode dizer, digamos, pode dizer, efetivamente, porque se não há, é possível que possa ser realizada em algum lugar e em algum tempo, ou houve tentativas de aproximação a isso, o que, aliás, nem é nada surpreendente, repare, porque todas, até, enfim, a nossa revolução, a chamada Revolução dos Cravos, aqui... De 1974. E quando, em 1964, enfim, prometeu muita coisa que não cumpriu. E a questão, no fundo, é esta por ser. E o que eu quero dizer é isto, tal como o capitalismo não forma as circunstâncias humanamente para que o homem se forme, o socialismo, tal como foi entendido e praticado e posto em prática, também não formou humanamente as circunstâncias, ou não as formou todas. E porque não as formou, ou porque não as formou tão profundamente quanto devia, é que falhou. Mas voltará. Voltará com uma condição, enfim, que espero eu que se cumpra. A condição de que não se sejam esquecidos nem os erros, nem os crimes, que também se cometeram. Alguns dos grandes intelectuais do século XX estiveram em sua companhia, adeptos à ideologia comunista e, como o senhor, defendendo um corpo de ideias coerente que propõe um conjunto de ações. Muitos desses intelectuais deixaram esse campo, dizendo que jamais seria possível realizar essa utopia. O senhor não pensa dessa maneira, obviamente. Não. E até pergunto quem são eles para dizer jamais não será realizado. Como é que pequenas vidas, como as nossas, que são 60, 70, 80 anos e já é uma alegria, como é que nós podemos dizer que jamais alguma coisa se cumprirá ou não se cumprirá. O que há aí são decepções intelectuais, são, em alguns casos, enfim, digamos, vivências trágicas até, que levaram-se certas pessoas a renunciar, digamos, às suas convicções. Mas não vale a pena estar a procurar justificações, justificações temporais que só o tempo poderá confirmar ou infirmar, dizendo que desistir de tudo isso porque jamais será possível. Não. O melhor é que digam quais são as verdadeiras razões por que desistiram. Alguns desistiram simplesmente para passar de um lado a outro. E outros desistiram, muitas vezes, por amargura, por sentimentos que há que respeitar. Pertencem ao número daqueles que se acionaram, que foram desiludidos. Há uma moderna corrente de pensamento dizendo que esses dois blocos, no fundo, não existem mais. Como é que o senhor comenta essas teorias do chamado fim da história? O senhor vê as coisas assim? Não, não, não. Essa história, digamos, da morte das ideologias, é um conto para embalar crianças. Digamos, a não-ideologia é uma ideologia. E se sequer uma ideologia evidente, patente em todo o mundo, tem aí o mercado. O mercado é uma ideologia. Simplesmente o que acontece é que o mercado é uma ideologia sem ideias. O que é uma forma terrível, digamos, de comportar-se de viver para o ser humano, que é uma ideologia sem ideias. O senhor mesmo se referiu a certas falhas, a certos erros cometidos naqueles países que se denominavam socialistas... Não, certas falhas, erros e pior que isso. Essas falhas, esses erros, ou eu gostaria de ver o senhor falar também sobre o que o senhor considera pior que isso, mas eu faço minha pergunta antes. Essas falhas não desacreditaram esse conjunto de ideias, por um prazo, uma ainda muito... Não, vamos, digamos, vamos, enfim, vamos lá ver. A impressão que dá, a impressão que se colhe dessa sua observação é que essas falhas, que existiram, evidentemente, e não foram só falhas, teriam, ou terão desacreditado o sistema. Mas, sim, é um modo de entender aceitável, ou também. Simplesmente, aquilo que eu vejo é que as monstruosas falhas do capitalismo parecem que não desacreditam o capitalismo. E a razão, no fundo, é sempre a mesma. Porque o capitalismo não promete nada. O capitalismo é um sistema em que o egoísmo é implantado como valor supremo. E o socialismo não. O socialismo contém valores como solidariedade, esse, para não aceitar mais nenhum. E, realmente, se não, se, digamos, se fraqueja, digamos, está claro que se apontam falhas, mas as falhas são tão graves de um lado como do outro. Quer dizer, os crimes, porque houve crimes, o bolague, as deprotações, as prisões, tudo isso, que são, que estão do lado da construção, ou do que podemos chamar a construção do socialismo, se quiser assim, que resultaram de situações políticas, de tensões, de conflitos, de disputas de poder no interior, digamos, do próprio sistema. Tudo isso é conhecido, a história registra tudo isso. Eu, às vezes, digo que o socialismo é um estado de espírito. Que, quando se perde esse estado de espírito, deixa-se de ser socialista, ou comunista. Agora, uma coisa também é certa. É que, quando nós dizemos estado de espírito socialista, percebemos que pode haver ali, é reconhecível ali, reconhecível ali, há alguma coisa de positivo. Que pode ser positivo. Mas, se eu disser estado de espírito capitalista, aí não há nada que seja positivo. E a diferença está aí. Eu gostaria que o senhor desenvolvesse esse ponto. Nós estamos chegando ao fim do século, com praticamente várias correntes políticas, dizendo que falta à humanidade valores, no que acreditar. Depois desse século, para citar um escritor muito conhecido, Eric Hobsbawm, considerado o mais curto da história, pela velocidade das transformações, isto que o senhor viu acontecer, com tanta rapidez, lhe dá confiança para o que vem no futuro? Eu tenho que dizer que, para o que imediatamente me parece que vai ser, digamos, a humanidade, pelo menos nesta parte que chamamos de evoluída, não há o urdo nada de particularmente bom. Mas também há que entender o que é que eu quero dizer com isto. Nós não podemos, evidentemente, ao longo, digamos, da história da humanidade, os valores, o que nós chamamos de valores, foram mudando, foram se alterando. Portanto, o homem de agora, o ser humano de agora, tem, da vida e da concepção e da sua relação com os outros, com a sua relação social, modos de ver e de atuar, que não tem nada a ver com a relação com a relação, com a relação certa, é outra coisa. O que acontece é que nós estamos a chegar ao fim de uma civilização. E essa é que é a grande questão. Não é o fim do milénio. O milénio é uma mera questão de calendário, claro que está. Os chineses têm outro calendário. Os humanos têm outro calendário. Portanto, não vamos agora dizer, é o milénio. E depois entra-se nessas reações, a que chamam milenaristas, em que há coisas espiritualistas e tudo. Não, tudo isso, pelo menos, do meu ponto de vista, são absurdos. Agora, o que há é uma coincidência. De facto, no final deste milénio, a civilização está a acabar. Esta civilização, que era a nossa, está sendo substituída rapidamente por outra. E, como ele disse, e com a razão, o século XX foi o mais curto, digamos, da história. O que será amanhã? Há aqui, aquilo que eu chamaria, uma questão prévia, e que nós não estamos em condições, penso eu, de examinar. Qual vai ser a mentalidade do ser humano no próximo século? Daqui por 100 anos, por exemplo. Eu não sou capaz de imaginar. E tenho, e tenho, e tenho boas razões. Se no final do século XIX, alguém se dispusesse a imaginar o que seria o homem, sobretudo o homem, enfim, ocidental, sejam menos assim, ocidental e oriental, porque também está aí o Japão, e está também, digamos, a China, como seria no final do século XX, ninguém acertaria uma só, um só, quer dizer, uma só previsão. Bom, alguns autores, como o Júlio Verne, até tiveram algumas premonições. No domínio da tecnologia. No domínio da tecnologia. Mas não no campo das ideias. Mas não no campo da mentalidade. E essa é a grande questão, porque, agora, com o audiovisual, com a informática, com a internet, tudo isso em que, estranhamente, a comunicação se torna a mercadoria. Quer dizer, digamos, estamos a chamar mercadoria, perdão, estamos a chamar mercadoria qualquer coisa que é impalpável, que é a informação, a informação que anda de um lado para o outro, que, enfim, mas que produz riqueza e é fonte de riqueza. Que efeito é que terá isto na mentalidade? Evidentemente, digamos, que as visões mais catastróficas imaginam ser fechado num quarto, em comunicação com todo o mundo, mas sozinho. Sozinho. Em comunicação com as bibliotecas, com os salas de espetáculo, com tudo, simplesmente sem a comunicação real. Para usar Carlos Marques, distanciado do trabalho, porém atomizado. Exatamente, atomizado. Exatamente. E isto tem, com certeza, e já vai começando a ter, efeitos na própria mentalidade. Quer dizer, vejamos, 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 por exemplo, o processo de analfabetização que se está a dar nos alfabetizados. Quer dizer, repare, não só cada vez a riqueza se concentra mais num pequeno número, em detrimento do grande número, como também a própria sabedoria, a própria ciência, o conhecimento, é cada vez mais uma questão de um pequeno número, de uma elite. De uma certa maneira, estamos um pouco, eu diria como na Idade Média, uma massa de profunda ignorância, com uma elite, de letrados, de, digamos, de gente da Igreja, naquele caso, evidentemente, e neste caso é, digamos, a gente do poder, a administração do mundo, e aí voltaremos outra vez à questão da democracia, a globalização, como se chama, que é um totalitarismo. Eu não sei se as pessoas se apercebem de que a globalização é um totalitarismo. E se a palavra for demasiado forte, eu diria que a globalização é um imperialismo. Não tenhamos dúvida nenhuma. É isso. A visão que o senhor nos dá, no fundo, comparando a situação que vivemos com a Idade Média, é do ponto de vista das letras, o senhor é um homem de letras, muito negativa. Na Idade Média, não fossem os monges que transmitiram a cultura copiando livros escritos dois mil anos antes, talvez não estivéssemos hoje aqui falando esta linguagem. No fundo, a revolução da informação não facilitou a vida das pessoas. Bom, voltamos à pergunta inicial, ou quase inicial, o papel social do escritor, mas eu torno a dizer que esse papel é o do cidadão. Portanto, o escritor que eu sou, que se expressa desta maneira, que tem estas preocupações, que tem estas dúvidas, que tem estas angústias, porque a palavra forte é esta e a palavra necessária é esta, é como cidadão que sente tudo isto. mas ao mesmo tempo, porque é como cidadão que sente, o escritor que ele também é, tem de refletir isto. Por isso, os meus livros, de uma maneira ou outra, essas preocupações estão lá, mais acentuadamente, nos dois últimos romances. No Evangelho segundo Jesus Cristo, enfim, era uma visão sobre as origens, no fundo, as origens da nossa própria civilização, mas os dois livros seguintes são uma visão que as pessoas acham que é pessimista, mas enfim, provavelmente sim, será, mas se é pessimista é porque o mundo não me dá grandes razões de otimismo. Portanto, é, digamos assim, um mergulho, pelo menos uma tentativa de mergulho, dentro, é como se eu estivesse tentando saltar para o futuro, o ensaio sobre a cegueira, no fundo, é isso mesmo, quer dizer, porque eu acho que sim, que nós estamos cegos, a nossa razão está cega, não é uma razão que defenda, digamos, não é uma razão que defenda a vida, nós somos uns animais realmente estranhos, nós, os seres humanos, povoamos o mundo de coisas que não existem na natureza, e fizemos, por exemplo, a Capela de Estima, o Hamlet, o Don Quixote, o Brás Cubas, os Lusias, o Obon, a Bomba Atómica também, tudo isso, também fizemos, aos Espíritos e tudo mais, e fizemos, mas, há qualquer coisa que não existe na natureza e que é obra humana, que é a crueldade, o ser humano é o único ser cruel que existe no nosso planeta, e inventamos a tortura, o ser humano é o único animal que tortura, o leão que devora a gazela não está a ser cruel, está simplesmente a alimentar-se, agora, o leão não mata o leão, mas o homem mata o homem. O senhor faz eco, no fundo, a uma corrente filosófica alemã, recente, que diz que a nossa mentalidade continua sendo a da idade das pedras, apesar de todo o progresso tecnológico. Eu penso que sim. E voltando a uma das suas observações anteriores, a respeito da revolução da informação, da capacidade que hoje existe de transmitir rapidamente informação, que isso, na verdade, não levou a uma melhoria da mentalidade das pessoas, se tornou mais escravas ainda. Não levou. Nós somos o quê? Homens de neandertal com computadores? De certo modo, sim, é uma boa imagem essa. Homens de neandertal com computadores. Efetivamente é assim. E o que nós seremos capazes de fazer? Eu não sei, eu tenho defendido uma outra utopia, se os políticos não estão virados para as utopias, e eles é que deviam estar, e eles é que deviam estar. Não tem outro remédio, os escritores não têm outro remédio se não alimentar, digamos, de alguma forma, isso que, no fundo, a utopia é só o nome da esperança. É o outro nome da esperança. A utopia é o outro nome da esperança. Eu tenho dito, nós estamos a precisar de uma insurreição ética. Não é, quer dizer, não é, enfim, se for caso disso também, uma insurreição armada, quando isso tem a justificação, mas a situação em que nos encontramos. É necessária uma insurreição ética, e não é para cair em velhos códigos morais ou para estabelecer falsos moralismos. Não confundamos moralismos moralismos com ética. É ética, é ética, é ética da responsabilidade. Porque nós que vamos comemorar, que estamos comemorando neste ano, os 50 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada em 1948, se fizermos uma passagem pelo mundo para averiguar o estado em que se encontram os direitos humanos, é caso para dizer que estes 50 anos foram vividos em vão. Talvez porque tenhamos esquecido um outro conceito, que é o dos deveres humanos. Talvez seja necessário estabelecer um código de deveres humanos. Muito obrigado. Muito obrigado. No BH Shopping, o Natal é lindo. A gente faz o Natal todo dia, um mundo feliz de presentes e alegria. O Natal é BH Shopping. Vem a ver a beleza que o Natal pode ter prontinho pra você. Só no BH Shopping você concorre a um Ford Kaimax por dia. Compre seus presentes onde você tem mais chance de ganhar. Natal BH Shopping. Sempre maior, sempre melhor, sempre seu. Rosa, vou sair no Jampalto, viu? Mas, meu Deus, assino tudo jornal, TV, a cabo. Achei! Tchau, Angílio. Dia telefone não é problema. Eu fico num lugar só, mas à noite eu ando na rua, não posso ficar sem celular. Não, mas você fala demais. O quê? Você fala muito mais do que eu. Você fala muito mais do que eu. Alô, Femile. Você relaxa a noite, sábados, domingos e feriados. Nossa tarifa também. Maxitel. Você escolhe mais. Está sempre em dúvida em você. Há horas na frente do espelho, escolhendo a roupa. Ah, não vem, não. Tá, que o tema aqui é você. Sou o caminhão. Você só sabe se defender. Eu queria ver. Você me fazia um elogio. Mas não é disso que a gente está falando. Mas não interessa o que a gente está falando agora. Faz um elogio. Faz, que eu quero ver. Não sabe que eu te amo? A vida burbulha com Xandonga. O Centro de Atendimento Rápido Itaú Seguros é perfeito para todo tipo de motorista. Principalmente se for colega. Marbeiro. Lá você leva o carro batido e na mesma hora sai com a ordem de serviço liberando o carro para conserto. E aí é sair uma das oficinas credenciadas. Eles dão descontos da franquia. Que você ainda paga em três vezes. Ou você pode optar por um carro de reserva grátis por até cinco dias. Se você é barbeiro ou não...